Olá pessoal, neste vídeo eu gostaria de falar sobre um tema que é muito querido para muitos de nós, animais de estimação. Os pets são uma parte importante da vida de muitas pessoas, seja um cachorro, gato, pássaro, coelho ou até mesmo um lagarto. Eles nos trazem companhia, amor incondicional e muitas vezes até mesmo ajudam a melhorar nossa saúde mental e física. Mas ter um animal de estimação também vem com muitas responsabilidades. É importante garantir que seu pet esteja sempre bem alimentado, hidratado e com acesso a cuidados veterinários de qualidade. Além disso, é necessário providenciar exercícios e brincadeiras adequadas para o seu pet, além de mantê-lo limpo e higienizado. E lembre-se, cada animal é único e tem necessidades específicas. Por isso, é importante fazer uma pesquisa cuidadosa sobre a raça e tipo de animal de estimação que você está considerando adotar, para garantir que você possa fornecer a ele um ambiente adequado e seguro. Outra consideração importante é a responsabilidade de ser um dono responsável. Isso significa cuidar adequadamente do seu pet e respeitar as leis e regulamentações locais que se aplicam a eles. Além disso, é importante lembrar que ter um animal de estimação é um compromisso a longo prazo, e que muitos animais podem viver por muitos anos. Então, se você está pensando em adotar um animal de estimação, faça sua pesquisa, pense cuidadosamente e certifique-se de que você está pronto para assumir a responsabilidade e dar ao seu novo companheiro uma vida feliz e saudável. Obrigado por assistir, não esqueça de deixar seu like e comentário e espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Até a próxima! Até a próxima!